Música Número caso, o NB Ministério Público resista e atina reunir o nulo resenroa, Kik Liu compara o atina reunir o nulo resenida. Lhe use a apresentação relatório atividade Ministério Público atina reunir o nulo resenroa no Parlamento Nacional atina reunir o nulo resenroa, Gabinete Central resista o processo de kajulho atua reunir o nulo resenroa, Número caso, o NB Ministério Público resista e atina reunir o nulo resenroa. O processo de atua reunir o nulo resenroa, Kompostos o crime de Hira-NB, Komete Bang Hira-Hala Okunar, Público Sirahanesan, Krimi Korupsi, 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 Selub nebe Kbba, Kompetencia Gabinete Ininian, Nómos atribuidu superiormente. Além de se atinan reunir o nulo resenroa, Número si prosesu encerrado, Sirah, Hámos o atusida, Lhe uma nuvem rasingida, Aumenta comparar o tinan anterior, Nebeho total, Atusida turunresivalu, Núme, Iha kontagen final, Resista redução pendente, Ída, Transit atia batinan reunir o nulo resenroa, Inkeritu, Hámos o atusida, Lhe uma nuvem rasingida. Número si ingéritu, Krimi, em serado, até 5 horas em dia, terminou na hora de despaiso arquivamento e não resimto o recurso e não resimto. Durante tinta-tinta, mas estrada do Sira, Ministero Público, de serviço IH Gabinete Central realizou diligência e incêrito, até o Sira e não resimto, e não sira participa IH sesão julgamento e não resimto. Até o Sira, enquanto proses, deve delegado pela polícia criminal e oficial justiça. De serviço IH Gabinete, incêrito e não resimto, até o Sira e não lhe, mecanism, se anulou na Comissão Antikorupção e não resimto a polícia científica na investigação criminal, se anul resimto a PNTL, que é o Serviço IH Gabinete Central, no Lima oficial justiça Sira. Adirto Simenez, Jamin dos Santos, Jamin.